Chegamos no momento que todo mundo fica aguardando. Participação da Claudinha Santa Mora com dicas, novidades e o que é mais importante, sugestões de como usar essas peças maravilhosas que a gente leva pra casa. Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Lilias. É um prazer vocês aqui de novo com a gente. Decorar tudo de bom. Todo mundo já sabe esse slogan. Já sabe. Tá todo mundo falando. Tá muito bonitinho. Tá muito bom. Porque traz a mensagem que você quer transmitir e as pessoas estão captando. É isso mesmo. E hoje a gente vem falar sobre um convênio que a gente fez com a Caixa Econômica Federal, que é o Móveis Card. É um financiamento como o ConstruCard, que todo mundo já conhece. O Móveis Card veio pra aquelas pessoas que acabaram de mudar de casa, de construir a casa, tá com a casa peladinha, precisando de um toque. O convênio faz esse parcelamento. Então a pessoa vai até a Caixa, faz esse contrato com eles, pode estar parcelando em até 58 vezes, com taxas de juros super baixinho. Então decorar a casa inteira, tapete, utensílios. Isso que eu ia perguntar, porque não só móveis, né? Tudo. Tudo. Tudo entra no convênio. Então pode estar vindo, a gente já tá com esse convênio, passa o cartão do Móveis Card e a pessoa vai ficar com a casa prontinha, toda decorada. Nossa, imagina que sonho. É a realização de um sonho. Então se você quer mais informações, vem pra cá, que a Cláudia e as meninas vão explicar direitinho como é que funciona. Uma mega oportunidade, não é? Pra renovar tudo. É, da casa de cima e embaixo, tudo novinho, tudo gostoso. Fagando um pouquinho por mês depois. Exatamente. Suave as prestações. É ótimo. Eu acho que veio pra atender aquilo que tava faltando. Faltando, não é? A pessoa quer entrar na casa nova, quer mudar o visual da casa, ela faz tudo de uma vez. E assim fica mais fácil. Tem um projetinho, a Cláudia ajuda. E aí ajuda, como eu disse aqui no começo, a usar da melhor maneira possível tudo que você levar pra cá. Porque não é pra levar as coisas e deixar lá no canto, não é? Sem usar, porque às vezes você não consegue coordenar. Então a Cláudia tá aqui pra ajudar a gente a aprender um pouquinho mais. É, com todo prazer. A gente vai mostrar agora a mesa provençal. Poder mostrar essa primeira aqui, Cláudia? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar essa aqui, que é muito fofa pra começar. É. Um descanso de talher, essa licoreira que tá um charme também. As taças, que a gente tá numa quinzena de taças maravilhosas, taças avulsas. Depois a gente vai tá mostrando. Linda, bem delicada essa mesa, né? Olha aqui essa, que espetáculo de mesa. Além da mesa, linda, maravilhosa. O branco, acho que é a facilidade, né? A gente tem que pensar na cor primeiro do móvel, pra depois pensar na decoração. O móvel branco sempre fica muito leve, muito suave. O ambiente cresce, fica mais amplo, mais claro, né? Então fica tudo mais alegre. E tudo que você coloca dá um destaque maior. A gente recebeu lugares americanos novos, com os guardanapos coordenando. Fica bem bacana. Tem uma variedade grande. Guardanapo de tecido. Tem de tecido. É. Várias cores nós recebemos. Então dá pra pessoa tá fazendo um joguinho bem legal. E as peças que eu tô vendo aqui são peças muito práticas e versáteis. Depois a gente pode coordenar com outras, porque é branco, liso, né? Todas as peças aqui. É. E é pra usar no dia a dia. Vai pro forno, depois vai pra mesa. É aquela coisa que é pra mesa ficar bonita, fácil, rapidamente, né? Já serve. Tá de rio. Aqui você sugere pra esse tamanho que tipo de alimento pra gente servir, pra esse encontro aqui de amigos. Hoje dá pra tá fazendo muita coisa aqui, uma pequena lasanha, algum escondidinho, não é? Dá pra tá colocando várias peças, aquela peça ali, uma saladeira. Vamos abrir pra ver? Vamos abrir, porque gostou, quem tá em casa quer ver tudo. Apoio. Olha que graça. Já tá o talher aqui pra servir. Depois, tá servindo, quer, né? Descansar o talher de novo aqui, você apoia ele aqui. Super prático, não é? É uma peça bem bacana. Pode até tá deixando, descansando assim também. E a saladeira? Olha que tamanho também, é, bem especial que dá pra servir muitas pessoas. É. E fica lindo, né? No branco, todo o alimento destaca, fica muito bacana. Ali tem já um, também um joguinho, né? Pra servir um chá, um café. É, que também tá muito charmoso. Olha esse galeteiro também, que graça. Uma linha toda quadrada. Olha. Um design bem moderno, né? Muito, muito. Fica bem charmoso. Ai, adorei tudo, adorei tudo. Isso é o mais complicado, né? Uma coisa mais linda que a outra. Olha aqui essa mesa. Doce de coco, de tão linda. Tá, demais. São cores que eu adoro. Esse, esses tons ficam lindos, bem alegres, bem suaves. Acordar de manhã e com uma mesa arrumada assim, não é gostoso? Cada item. E tem, cada item, né? Com a sua beleza, com o seu desenho, a sua cor e essa mistura, né? Das peças que traz mesmo mais vida pra mesa, né? É. E são peças que a gente vende tudo a bolso. Então dá pra montar, se você quer montar, mora sozinho, quer montar um joguinho só pra você. Se mora com mais gente, na quantidade de pessoas que tem na casa. Então decora da maneira que for melhor, né? E essa peça aqui é uma peça assim, que a gente cresceu vendo, né? É uma maneira tão delicada de apresentar o doce, o bolo. Aí por um tempo a gente parou de ver. E agora volta, né? Voltou muito. Hoje a gente tem na loja de todas as cores, de tudo quanto é material. De acrílico, de vidro, de porcelã. Essa aqui. Toda linda, decorada. Essa tampa de vidro mesmo. Então fica tudo protegido aqui dentro. Agora, gente, olha aqui isso. Que detalhe maravilhoso, que chama atenção. Super delicado. É. Essa linha de porta guardanapos é da Kleiner. A mesma fabricante dos móveis. Então eles têm um capricho. É uma linha fantástica. Esse aqui é vidro acrílico? Nada. É madeira. Madeira com tecido aplicado. Que lindo. É que tá com plastiquinho, parece vidro. Super prático. É lindo. E faz a decoração da mesa virar um sucesso, né? Não é que dá vontade de levantar. Não, não. De jeito nenhum. Uma cadeira linda também. Olha aqui, gente. Trabalhada. Essa linha da Kleiner é fantástica. É sucesso sempre. E aqui ficam essas dicas, né? Principalmente essas duas brancas. Pra quem tem medo de ousar, né? Leva sempre o tradicional. Então levar o branco já traz uma claridade especial, né? Pro ambiente. E não impede de estar casando com outros móveis, que às vezes a pessoa tem. Então dá uma clareada no ambiente. Então é importante. Aumenta, né? Amplia. É. E às vezes se a pessoa já tem uma mesa escura, quer jogar as cadeirinhas brancas, a madeira com o branco também fica lindo e fica mais leve. O importante é brincar, se divertir com a decoração, não é, Cláudia? Vamos seguir aqui? Não sei se a gente ainda dá tempo de falar, mas eu quero aproveitar pra falar dessas pecinhas aqui, olha. Que depois a Cláudia vai gravar as dicas, né? Pra durante a programação vocês acompanharem. Mas hoje, olha que lindo. Esses são difusores de ambiente, pra aromatizar. Então é muito bacana. A gente vai estar acendendo aqui um pavio que vai estar queimando o líquido que tem aqui dentro. E olha que peça decorativa. Muita. A gente vai nem perceber que é um difusor, olha isso, pra todo tipo de decoração. Um dourado. A pessoa escolhe a fragrância e vai estar com o ambiente dela super perfumado, porque perfuma muito mesmo. Tem, né, acho que um poder de fixação da fragrância. O calor, né, da chama. Uma peça mais linda que a outra, aqui a gente pode também ver diversos estilos, né, pra acompanhar o estilo da casa também. E fica um kit de presente lindo, porque eles vêm todos muito bem embalados. Olha aqui, que lindo. Olha, pra mostrar que ele tá aberto o kit, que já vem com o líquido, né, pra estar colocando, pra perfumar. E depois a gente vende os refios pra manter a fragrância. Exatamente. Então, a massa perfumada. E na verdade a gente tá falando aqui de sugestões pra quem já tem a sua casa, pra quem tá construindo. E o que é mais legal? Pra lista de casamento. Isso facilita muito quem tá montando a lista e depois quem vai presentear, né, Claudinha? É. E a lista, eu acho que a gente hoje tem aqui na Santa Mora peças pra uma lista muito completa, né, e pra qualquer convidado ficar feliz com o presente que tá escolhendo. Então, tem uma variedade muito grande, os noivos podem estar vindo, que a gente tem o maior prazer em estar atendendo, né. A gente, é uma coisa mais linda, que é outra difícil, vai ser escolher. Agora, o que é mais legal é que a pessoa vai ganhar um presente que ela gosta, que ela vai usar de verdade, que ela já sente que é dela. É isso que é o mais importante. É que tem a carinha dela, né, então a carinha dos noivos do jeitinho que eles querem viver, né. Tá vendo? Olha, são essas as nossas dicas dessa semana pra que você venha pessoalmente conferir, não é, aquele convênio. Vamos mostrar aqui, Claudinha, ó. Aqui. Gente, isso aí é a grande notícia do dia do Móveis Card. Então, passa na caixa, faz o Móveis Card e vem pra cá que a gente vai decorar a casa inteirinha, do chão, as paredes, o teto com os lustres, tudo. Dá pra gente mostrar. Só fazer a lista. É, a gente faz e vai lá e deixa tudo montadinho, prontinho pra viver muito bem, né. Tá vendo? A Santa Mora sempre tentando realizar o seu sonho, agora só depende de você. Quem sabe esse convênio vai poder te ajudar, né, aquele sonho que você tava querendo concretizar, agora vai dar certo. Porque decorar é tudo de bom. Decorar é tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.